Olá amigos, dia 31 de janeiro de 2019, é 19, 18 ainda me persegue. O que temos hoje? Palio 1997, problemas de vazamento no motor, problema no freio traseiro inédito, alguém colocou um calço a mais no cubo traseiro e gastou a sapata a metade. Mas primeiro eu vou mostrar uns detalhes do motor, ele chegou aqui, precisa fazer uma revisão, ele dá uma falhadinha, já foi feito teste de cabo, teste de vela, teste de bobina, está bom, creio que seja bico. Esse carro ficou muito tempo parado, bico amarelo, não sei, vamos tirar e colocar na máquina, vamos trocar filtro de combustível, verificar a pressão de bomba e vamos mostrar um pouco de imagens para vocês. Eu já me adiantei e desmontei, vazava óleo até pela tampa superior, significa que um desses retentores do comando, árvore intermediária ou da polia do virabrequim está vazando. Eu já molhei com óleo, diesel e gasolina, para já começar a amolecer. Talvez tenha um vazamento na tampa, mas eu vou deixar por último, vou lavar tudo bem, montar, colocar para rodar. Depois de esquentar, vamos ver, vamos trocar também umas mangueiras, fazer uma pequena limpeza no sistema de arrefecimento. E depois de uma semana, volto aqui para colocar aditivo. Da última vez que esse carro esteve aqui, eu já troquei o fluido de freio, eu vou mexer lá na traseira, vou trocar a sapata e talvez eu troque o cilindro da roda do lado do motorista, porque do lado do passageiro já foi trocado. Ele também tem um vazamento no cárter lá embaixo. Alguém trocou a junta, apertou até ela sair para fora. Eu não sei se ele colocou o espaçador, porque nessa junta aqui vai o espaçador. Eu vou olhar. De qualquer forma, esse cárter vai ser tirado. No coletor de escape, está faltando porca. O prisioneiro está lá, mas a porca está faltando. Esse alternador está com barulho de enrolamento. Eu vou ter que consultar quanto gasta para fazer, porque eu não faço isso. Vou consultar um profissional amigo da área para ver quanto ele cobra. Sistema de freio dianteiro, apesar de ser disco sólido. Bom, não tem nada a ver o que eu estou dizendo, apesar de ser disco sólido. Disco é sólido e está gasto. Porém, está com a pastilha boa. Vai rodar assim? Vai. Por quê? Deixa para trocar disco na próxima vez, porque não compensa. Vamos falar, vamos trocar o disco, aí tem que trocar a pastilha que está novinha. Ele está freando bem, a gente não está reclamando, está cumprindo bem a sua obrigação. E depois da limpeza, graças a VAP. Parece até que é outro palio, né gente? Olha aí. E aqui é a frente do motor. Já removida a correia dentada, aquela chapa defletora da tampa, polias, né? Eu faço isso porque eu sei que é muito melhor trabalhar assim. Eu prefiro fazer desse jeito. Na hora que eu vou tirar, eu vou ter que tirar essa peça, vou tirar aquela outra. Só o retentor de baixo, que vai ser trocado com a tampa no lugar. E não dá para tirar. Até daria, mas eu não vou fazer isso. Então é isso aí. As peças já foram pedidas. Agora eu vou aguardar chegar. E esse vídeo de hoje eu termino por aqui. Vale lembrar antes de acabar, né? Que quem vai lavar o motor de injeção eletrônica onde o módulo fica exposto, é bom colocar uma sacola ou uma proteção para que não penetre água no mesmo. Foi feita uma limpeza ali na área das velas também. Em volta das velas fica muita sujeira. Foi removido os cabos para poder fazer isso. Foi lavado aqui também. Essa flauta vai sair, porque esses bicos passarão por um teste e limpeza na máquina. Então por hoje é só. Amanhã tem mais. Agora vocês ficam com as fotos do antes e do depois. E aí 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 E aí